Olha só pessoal, Nubank autoriza R$ 2.000 automaticamente para quem fizer esse espaço Atenção, boa noite para vocês aí Chegou no canal, deixa aquele gostei, deixa o seu like, se inscreve no canal Muito obrigado pela presença de cada um de vocês Primeiro lugar, coloca aqui nos comentários Quem de vocês tem o cartão Nubank? Ou não tem? Ah César, não tem o cartão Nubank, gostaria de ter Coloca aqui nos comentários se você tem ou se você não tem o cartão Nubank E aproveita agora para se inscrever no canal caso você seja novo no canal, tá bom? Vamos falar agora sobre a questão desse, Nubank autoriza R$ 2.000 automaticamente para quem fizer esse espaço Utilizando por diversos brasileiros, o banco Nubank é popular pela sua oferta de crédito Ou seja, simplificada, disponível em forma totalmente digital E a instituição financeira passou a liberar a maioria dos valores de limite de crédito Para grande parte dos seus clientes Inclusive muita gente está falando que o aumento está vindo bastante A opção está disponível diretamente no app do Nubank E não passa por avaliação de crédito ou de risco Dessa forma o total do cliente pode Atenção, o total do cliente pode ser afetado Pela iniciativa foi expandido pelo banco de acordo com a especialista Também os valores extra liberados para os clientes podem chegar até R$ 2.000 Saiba como aumentar o limite do seu cartão de crédito Nubank A opção com aprovação instantânea está disponível para os clientes que utilizam a ferramenta do Nul Limite Isso mesmo, no limite garantido, esse é oficial, tá pessoal? Por meio delas, os cidadãos que realizam investimento com o banco Terá acesso a um aumento no valor do limite Isso mesmo, o crédito liberado será igual ao valor investido pelo cliente no banco Para promover essa oferta Sem precisar de análise de crédito O Nubank utiliza o investimento como garantia Ou seja, dessa forma, caso o cliente deixe de pagar a fatura ou não realizar o pagamento total O valor devido será descontado do investimento Esse desconto acontece apenas no valor investido inicialmente Ou seja, os rendimentos do cliente não são afetados pela cobrança Para aderir a modalidade, o cliente deverá pesquisar pela opção Nul Limite garantido No próprio aplicativo do Nubank Ele está disponível na parte de limite do cartão de crédito, tá pessoal? Quem quiser fazer Que está no menu inicial do aplicativo do banco digital Em seguida também, muita gente fala, né pessoal? Em seguida, será preciso definir quanto ele deseja investir Ou seja, se você botar 5 mil vai ser 5 Se botar 2 vai ser 2 Se botar 3 vai ser 3 E assim sucessivamente Depois de algumas horas, o limite extra já será liberado pelo banco Ou seja, estará disponível para uso E vale lembrar que para seguir com esse limite O aumento será preciso realizar o pagamento da fatura sem atraso, tá pessoal? Assim que você faz o limite Ou seja, você coloca o dinheiro lá no Nubank Deixa investido O Nubank, ele vai ter só a garantia que vai receber esse dinheiro de volta, tá pessoal? O dinheiro, ele não vai mexer no seu dinheiro lá O dinheiro vai ficar lá Só se você não pagar E ele vai descontar daquele dinheiro investido, tá bom? Essa é a informação que eu queria trazer para vocês Lá no site, também no Nubank Tem a opção também de você solicitar um novo cartão de crédito também Para quem não tem, tá? Deixa aquele like Se inscreve no canal Muito obrigado E boa noite a todos vocês Valeu galera, até a próxima